Agora são duas horas e sete minutos, voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde os trabalhos já foram iniciados. A reunião foi aberta pela deputada Leninha, primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa. Essa que é a primeira reunião ordinária de plenário da vigésima legislatura. Vamos acompanhar. ...fevereiro de 2023, destinada à posse dos deputados da vigésima legislatura, à instalação da vigésima legislatura, e de sua primeira sessão legislativa ordinária e à eleição da mesa para o BN 2023-2024. Presidente dos deputados doutor Maurício Itadeu Martins Leite. Às 14 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião e convida a deputada Ana Paula Siqueira e deputada Dorgal Andrada, eleitos diplomados para exercerem, respectivamente, as funções de primeira secretária e segundo secretário. A chamada feita pela primeira secretária presta um compromisso regimental e assina o termo de posse a deputada Adriana Alvarenga, a deputada Alê Portela, o deputado Alencar da Siveira Júnior, as deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus, os deputados Antônio Carlos Arantes, Alisson Tiago e Arnaldo Silva, as deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Betão, Betinho, Pinto Coelho, Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engle, Caporezo, Carlos Henrique, Carlos Soares, Celinho Sintrossel, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sando e Cristiano Silveira. A deputada delegada Cheiro, os deputados delegados Cristiano Xavier, Dorgal Andrado, Douglas Mello, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, doutor Maurício Duarte Bechi, Eduardo Azevedo, Elisimar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Ione Pinheiro, João Magalhães, João Vítio Xavier, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leninha, Leonir de Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lute Falcão, Luizinho, Macaé, Evaristo e Maria Clara Mar. O deputado Mário Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Wendel Mesquita, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Sadeu Martins, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. A seguir, a presidência declara impostados os deputados e as deputadas que prestaram o compromisso e declara instalada a vigésima legislatura e sua primeira sessão legislativa ordinária. E suposto, o governador lê a mensagem governamental e a entrega ao presidente. Ato contínuo, a presidência profere seu discurso. Após a apresentação musical, o presidente agradece a presença dos convidados e suspende a reunião por 40 minutos. Que estes se retirem do plenário. Reaberto dos trabalhos, a presidência dá início ao processo de eleição dos membros da mesa da Assembleia para o BN 2023-2024 e convida a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Dorgal Andrada para exercer, respectivamente, as funções de primeira secretária e segundo secretário. Nesse passo, o presidente profere decisão nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, estabelecendo normas complementares para o processo de eleição dos membros da mesa. e informando que a votação será feita separadamente para cada cargo por voto aberto nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado e por meio da plataforma Silege. Na sequência, a primeira secretária, em atenção à solicitação da presidência, informa ao plenário o registro das candidaturas em conformidade com o inciso 1º do artigo 9º do Regimento Interno. A seguir, procede-se a realização da eleição para os cargos da mesa após o que o presidente proclama os eleitos. Presidente, deputado Tadeu Martins Leite, primeira vice-presidente, deputado Aleninha, segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechir, terceiro vice-presidente, deputado Bertinho Pinto Coelho, primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, segundo secretário, deputado Alencar da Silveira Júnior e terceiro secretário, deputado João Vítio Xavier. Nesse passo, a presidência convida o deputado Tadeu Martins Leite para comparecer à mesa e declara empoçado. Na sequência, o presidente eleito e o empoçado assumem a presidência dos trabalhos e convida a tomar em assento à mesa a deputada Aleninha, declarando a empoçada como primeira vice-presidente, os deputados Duarte Bechir, declarando a empoçada como segundo vice-presidente, Betinho Pinto Coelho, declarando a empoçada como terceiro vice-presidente, Antônio Carlos Arantes, declarando a empoçada como primeiro secretário, Enencar da Silveira Júnior, declarando a empoçada como segundo secretário, e João Vítio Xavier, declarando a empoçada como terceiro secretário. Ato contínuo, o presidente profere seu discurso e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e os deputadas para a ordinária de amanhã, dia 2 às 14 horas, com ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Carlos Henrique. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Correspondência. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Arantes, para proceder à leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zema. A mensagem é número 5.000 de 2022, indicando... Número 5 de... 22 ou 23? 23. Está 22 aqui, então vocês fizeram errado. Aqui está escrito 22, mas é 23. Mensagem número 20.023, indicando o deputado Gustavo Valadares para líder do governo nesta casa. É esta a correspondência, senhora presidente. Obrigada, deputado Carlos Arantes. A presidência, então, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Greco da Fundação. Boa tarde a todos os membros presentes, inicialmente começa a minha fala, parabenizando a nova mesa diretora, empossada na data de ontem. Me sinto muito honrado e feliz, gostaria muito da presença do nosso presidente Tadeuzinho, mas me sinto muito feliz, porque ele está sendo muito bem representado, substituído pela nossa vice-presidente, Heleninha, que muito nos orgulha, e é uma prova da importância da representação feminina no Parlamento Mineiro. dos últimos anos é a maior representatividade para nós, que estaremos juntos convivendo pelos próximos quatro anos. E aí eu me dirijo, de maneira nominal, a cada um dos sete membros da mesa. Parabenizo o nosso presidente Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, a primeira vice-presidente, deputada Leninha, o nosso segundo vice-presidente, deputado Duarte Bechir, nosso terceiro vice-presidente, deputado Betinho Pinto Coelho, o nosso primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, a quem eu tenho um carinho muito especial, nosso segundo secretário, deputado Alencar da Silveira, onde todos se dirigem a ele de maneira muito carinhosa, como Alencarzinho, e também o nosso terceiro secretário, deputado João Vitor Xavier. Inicialmente, faço uso da palavra para agradecer a Deus por esta oportunidade, uma oportunidade ímpar na minha vida particular e na minha vida como cidadão público. Agradeço a minha família, a minha esposa, Camila, que se faz presente. Agradeço aos meus apoiadores, aos companheiros, às lideranças que confiaram esse voto de confiança a mim. Quero também, neste momento solene, exaltar o teor conciliatório do discurso de posse do nosso atual presidente. Destacou a importância da independência entre os poderes, mas, acima de tudo, a busca incansável pela convivência harmoniosa entre os mesmos. Cumprimento de maneira respeitosa cada um dos senhores e cada uma das senhoras deputadas que estaremos convivendo juntos. Quero também dizer que estou cheio, repleto de orgulho por estar aqui convivendo com vocês e muito consciente da responsabilidade de ser o primeiro orador desta vigésima legislatura. é, para mim, um momento ímpar na minha vida. E, olhando para os senhores e para as senhoras, quero aqui reafirmar que eu chego nesta casa investido de muita humildade e repleto do desejo de contribuir e somar na busca incansável de melhorias para a vida cotidiana dos mineiros e mineiras. Pouca gente sabe, mas eu venho de uma família muito humilde e muito simples. A nossa, hoje, presidente Leninha, eu me dirijo a ela de maneira respeitosa e, me dirigindo a ela, me dirijo a todos que estão presentes e nos assistindo. É com muito orgulho que eu digo que eu venho de família humilde. Minha mãe servidora pública, sou filho de um auxiliar de serviços da educação, popularmente conhecido como servente escolar, que se aposentou na prefeitura de Muriaé aos 60 anos de idade. trabalhando de maneira digna por diversas escolas do município. E isso me enche de muito orgulho. Não abro mão das minhas raízes, das minhas origens, da minha simplicidade e peço a vocês, amigas e amigos, que me ajudem a preservar essas minhas origens. Esse meu desejo de juntamente com vocês trabalharmos de maneira muito focada e incansável para ajudarmos acima de tudo os mais vulneráveis, os mais necessitados, que são milhões espalhados pelo Estado de Minas e pelo nosso querido Brasil. Brasil. A população depositou em cada um de nós um caminhão de esperança. E esse é o nosso grande desafio, é corresponder à altura essa esperança depositada. e de maneira muito humilde, como eu disse, eu me coloco à disposição de cada um dos senhores e de cada uma das senhoras, para que eu possa contribuir com a minha experiência como prefeito da cidade de Muriaé, que fui, como pós-graduado em gestão pública que sou, para dizer que cada um que aqui chegou traz consigo uma bagagem muito grande de experiência. E vai ser essa pluralidade, essa diversidade, essas experiências que cada um de nós traz, que vai nos enriquecer e nos ajudar a entregarmos para a população de Minas Gerais um Estado muito melhor do que esse que nós recebemos. Cada um da sua região, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua demanda. E é de maneira, como eu disse, com muita simplicidade, que eu me coloco à disposição de todos. Chego para somar. Digo que somar é melhor do que dividir. é melhor do que subtrair. Peço paciência dos senhores e das senhoras, porque também sou humano. Tenho as minhas fraquezas, tenho os meus defeitos, mas acima de tudo, uma vontade muito grande de acertar. Os mais experientes, os reeleitos, que ajudem todos nós que somos novatos. Esse é o objetivo. Não é, Leleco? A gente chega com as vestes da humildade, porque o nosso povo é isso, o nosso povo é humilde, o nosso povo é simples e nós precisamos, sem muita falácia, sermos muito autênticos. Também sou autêntico, sou companheiro, sou leal. Contem comigo. e uma das promessas exigida pelos meus familiares é retidão na conduta e eu, então, temente a Deus que sou, sempre peço a Ele que me ilumine, que me dê sabedoria para não me desviar dos ensinamentos, porque, além de personalidade, antes disso, a gente precisa ter personalidade, a gente precisa ter valores que vêm do berço, e isso eu tenho através da memória muito viva do meu falecido pai, da minha falecida mãe, e é com esse dever que eu quero me conduzir aqui, muito fiel a esses valores, e quando vocês, com esse espírito de ajuda e colaboração, perceberem que podem contribuir, me orientando a seguir aqui, assim, assado, para o bem coletivo, por favor, façam, eu tenho muita facilidade em ouvir, tenho facilidade e aceito os conselhos, em especial dos mais velhos, e acima de tudo daqueles que me querem bem, vou procurar desenvolver com vocês uma relação de convivência de mão dupla, respeitosa, generosa, amiga, leal e fiel, vai ser uma mão dupla, podem ter certeza disso, e também, deixar aqui, antes de encerrar a minha fala, um agradecimento a todos que estiveram presentes na nossa posse, no dia de ontem, quero parabenizar os servidores da casa, a organização, a acolhida para conosco, para com nossos familiares, para com nossos convidados, estou encantado com a acolhida, o despreendimento, e acima de tudo, o empenho de cada servidor dessa casa, para nos fazer nos sentirmos bem acolhidos. Hoje, já, no primeiro dia após a posse, no primeiro dia dos trabalhos, da sessão ordinária, eu já me sinto verdadeiramente acolhido por essa casa, devo muito isso aos servidores e a companheiros aqui representados, todos representados pelo nosso primeiro secretário, Arantes, uma pessoa que desde o primeiro momento abriu seus braços e o seu coração para me acolher com muita paciência e com muito carinho. Gratidão, Arantes, a você, estenda essa gratidão a todos. Quero também, em nome do prefeito Miguel e de sua esposa Ciele da cidade de Alen Paraíba, que estiveram presentes na posse, agradecer todas as demais autoridades, apoiadores e lideranças que aqui estiveram presentes. Agradeço mais uma vez a minha família, a minha esposa aqui presente, Camila, meus filhos, aos meus amigos e conselheiros, Lael Varela, idealizador e fundador do Hospital do Câncer da cidade de Muriaé, Fundação Cristiano Varela, agradeço ao meu irmão, deputado federal Misael Varela, aos irmãos Luciano e Laelzinho Varela. Por fim, quero também dizer que conto com o apoio e com o empenho e dedicação de cada membro que compõe a minha assessoria. Pois nossa missão é fazer o nosso melhor em prol da saúde, dos servidores públicos, das pessoas com deficiência. Eu sou o pai de um jovem portador de síndrome de Down e conheço bem as necessidades do dia a dia das pessoas com deficiência. e também quero, através da atitude parlamentar, colaborar para o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais. a todos, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e que Jesus possa acompanhar cada um de nós e ser, principalmente comigo, um co-deputado que possa me auxiliar no desempenho das minhas atividades. que os meus pensamentos, palavras e ações sejam sempre coerentes com os ensinamentos cristãos. Obrigado pela atenção, um abraço a todos. Obrigada, deputado Greco. Com a palavra, o deputado Raul Belém. Deputado Raul Belém. Na sua ausência, o deputado Caporezzo. Deputado Raul Belém. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas deputados. Este é o meu primeiro discurso enquanto deputado empoçado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu quero deixar claro a minha gratidão diante de Deus e do povo mineiro por essa vitória. Foram mais de 52 mil pessoas que confiaram em mim. e eu farei o meu melhor para honrar com a confiança de cada um de vocês e continuar servindo ao povo mineiro como já faço há 14 anos. Antes, como policial militar, agora, enquanto deputado. irei aqui reafirmar as bandeiras do meu mandato, que é a defesa do conservadorismo, a defesa da família, a pureza de nossas crianças que têm sido tão aviltadas pela ideologia de gênero, que é uma ideologia nefasta. Irei lutar pelo direito à vida, desde a sua concepção, ou seja, contra o aborto. vou defender a liberdade principalmente para o cidadão poder exercer o seu direito à legítima defesa armada. Irei defender a segurança pública, o agronegócio e a livre iniciativa, que são as forças motoras do nosso Estado e também do nosso país. Irei defender os direitos humanos para os humanos direitos, o que tem sido algo extremamente ausente, lamentavelmente. E, por falar nisso, prometo a cada um aqui que eu não irei respeitar a opinião de ninguém. Eu não respeito opiniões, eu respeito pessoas. Todos os meus colegas aqui vão contar com o meu respeito. Agora, opinião, principalmente opinião errada, a gente tem que passar por cima igual trator. E, por falar nisso, em questão de defesa dos direitos humanos, aproximadamente um ano, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma operação de grande sucesso. 25 vagabundos mortos na cidade de Varginha que faziam parte do novo cangaço. Como Policial Militar, já peguei cinco ocorrências dessas. Em uma delas, quatro criminosos armados com metralhadoras foram até o quartel para tentar me render lá dentro. E quis Deus, por pura bênção, que eu não estivesse lá naquele momento. senão, talvez, não estaria aqui para contar essa história. Então, são pessoas da mais extrema periculosidade. E, quando eu falo que uma das minhas principais pautas é combater as ideias esquerdistas, que são ideias perniciosas, sempre com respeito ao próximo, com respeito ao colega, mas a ideia, eu combato. Eu tenho que denunciar aqui o caso da deputada do PT que está aqui de frente, Andréa de Jesus, que, quando estava na Comissão de Direitos Humanos, falou para o Ministério Público abrir uma investigação contra aqueles policiais. Algo que eu considero totalmente inaceitável. E é interessante, porque, após agir dessa maneira, ao invés de elogiar uma polícia que, em 2016, tinha em Minas Gerais 118 casos de novo cangaço e que, em 2021, caiu para quatro casos. Uma redução de 92%. Por quê? Por causa da força da nossa polícia, do combate contra o crime. Ao invés de exaltar isso, ela resolveu pedir ali uma investigação. Mas, logo após pedir, ela solicitou para a própria polícia militar, o que, para mim, foi uma postura com todo respeito, um tanto quanto hipócrita. Solicitou segurança armada, 24 horas. E, hoje, militares do BOP, que são da elite da Polícia Militar Mineira, têm que ficar à disposição dela. Mas o partido dela, o Partido dos Trabalhadores, o PT, quer a população de bem desarmada, para eles, policial armado do BOP. Para a população de bem, não tem direito nem mesmo ao acesso a uma arma de fogo para se defender em um dos países que é dos mais violentos do mundo. Então, esse tipo de impostura, eu irei sempre repreender aqui dentro. Quero ser uma muralha contra as ideias esquerdistas, porque o esquerdismo no Brasil é um verdadeiro câncer. e eu quero ser parte da cura. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Obrigada. 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 Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados, o público que nos assiste, que acompanha a TV Assembleia. Cumprimento com muito orgulho, mas também muito emocionada, presidenta Leninha. Nós temos hoje algo para comemorar, algo que a gente não comemora desde o dia 14 de maio de 1888. A gente vem buscando encontrar motivos para continuar a nossa luta. Presidenta, eu quero pedir um minuto de silêncio para, em nome da jornalista Glória Maria, uma mulher que inspirou muitas outras mulheres, que durante anos esteve à frente de uma grande emissora. Foi muito importante esse papel que ela desempenhou, porque inspira outras mulheres a buscar também espaços de visibilidade, de autoridade, de poder. Então, eu quero pedir um minuto de silêncio pela morte da jornalista. é regimental, parimos um minuto de silêncio em memória à jornalista Glória Maria. da jornalista. Então, eu quero pedir um minuto de silêncio para a jornalista. Eu quero pedir um minuto de silêncio para a jornalista. Eu quero pedir um minuto de silêncio Eu quero pedir um minuto de silêncio para a jornalista. Obrigada, presidenta. Quero também estender a minha saudação aos companheiros e as companheiras assessoras dessa casa, às trabalhadoras, aos técnicos, que são sempre de prontidão, cumprindo um trabalho de excelente qualidade, a polícia legislativa também, até hoje, cumpre um papel fundamental de preservação de um corpo negro no parlamento e da segurança dessa casa, com carinho especial a todas as companheiras da manutenção, da limpeza, dos civis gerais, cuidar é essencial para manter a gente vivo. E por esse lugar histórico também que eu vim, como ex-empregada doméstica, ex-diarista, que ousou sonhar estudar e, graças a uma política pública, eu consegui alcançar a universidade por meio das cotas. Então, lembrar que ainda há um público grande que aqui eu represento, mulheres negras, que estão ainda no espaço subalterno, no Estado, domésticas, os quilombolas, os congadeiros, o povo de tradição, de matriz africana, as várias chefes de família que ainda lutam pelo direito à moradia, direito a teto, direito a acesso a serviços fundamentais que a gente vem lutando aqui, garantir que a Semig, a Copasa, empresas públicas, cumpram seu papel social, mas permaneça sendo serviço público para garantir para todos que as pessoas tenham dignidade. Eu me inscrevi, presidenta, colegas, os outros membros da mesa, para agradecer. Primeiro, eu quero começar a agradecer porque, historicamente, as pessoas apostam um pouco em sujeitos como eu, mulher negra, moradora de periferia, que passam boa parte da vida lutando pela sobrevivência. Isso dificulta muito a gente participar de espaços políticos, de partido, mas quero agradecer os meus 51.120 mil votos. Nós triplicamos a votação, e, quando eu digo nós, é porque a gente continua construindo de forma coletiva a ocupação institucional dessa casa. Quero também registrar aqui, mais uma vez, o quanto o movimento que nós fizemos de ter uma bancada de mulheres nessa casa é um movimento que não começou comigo, começou com as minhas ancestrais, mas de uma subir e puxar a outra. E a gente tem feito esse esforço para que essa casa, de fato, seja um espaço democrático, tem corpos que ainda precisam alcançar essas cadeiras aqui. Então, é importante que mais mulheres cheguem para essa casa, mas que mais mulheres negras, povo que pega ônibus, povo que ainda carrega água na cabeça, gente que pode e tem o direito de participar da política, e, com isso, eu quero reforçar meus compromissos. É óbvio que quem olha para o meu corpo sabe que o meu compromisso basicamente está nesse corpo negro, que a história reconhece como povo escravo, descendente de escravo, mas não somos. Somos descendentes de reis e rainhas que foram sequestrados na África, e esse sequestro continua acontecendo cotidianamente. Ainda tem muitos imigrantes sendo explorados, e nós acompanhamos, não só pela Comissão de Direitos Humanos, que tem um papel fundamental na democracia hoje. Falar de direitos humanos não é uma pauta isolada, mas é fundamental que todos os mineiros tenham acesso a documento, tenham acesso a serviços, tenham acesso a essa casa. Então, por isso, quando nós discutimos direitos humanos, eu também discuto as mais de 300 denúncias que a gente recebe, infelizmente, da corporação da Polícia Militar, com o desafio de tratar militares também como humanos, e dar direitos trabalhistas, muitas vezes nos posicionamos favoravelmente para garantir direitos dos trabalhadores, servidores públicos, por isso que a gente defende o concurso público, deputada Beatriz. O Estado precisa garantir que os servidores sejam concursados para a gente sempre ter renovação do serviço, mas manter memória do que foi feito em anos passados. Se não fosse política de educação, de inclusão, eu não estaria aqui hoje. Muitas deixaram de estar aqui por falta de oportunidade, e a gente está aqui para defender isso. é fundamental a gente não só defender, mas dar nome ao público que nós defendemos. No Estado de Minas Gerais, nós sofremos graves violências aos territórios tradicionais por algo que não foi resolvido nos últimos anos, que é a reforma agrária. Então, nós também discutimos acesso à terra para combater a fome, acesso à terra para a gente ter qualidade de vida, acesso à terra para que não morra e continuam morrendo pessoas por omissão do Estado. E aí é muito importante que as terras quilombolas sejam tituladas, que haja demarcação de terra indígena. E eu fico muito orgulhosa, porque a primeira terra indígena no Estado de Minas Gerais foi possível graças a um arranjo, uma inteligência coletiva dos povos quiriris, lá em Caldas, com o apoio da nossa mandata, mas com construções amplas que garantiam que hoje a gente tivesse uma terra. Isso interrompe uma série de conflitos que levaram pessoas a mortes. Eu acompanhei anos as ocupações e vi pessoas tombarem por discutir direito à moradia. Eu também quero reforçar que a importância da gente não só fortalecer as nossas que estão aqui na casa, da gente trabalhar de forma, trabalhar em rede, mas que a política de atendimento às mulheres que sofrem violência no Estado de Minas Gerais venha a cair. Esse número não pode continuar. Nós estamos falando de várias crianças que hoje não têm os pais, seja porque as mães sofreram violências letais, que é feminicídio, e as crianças se coolfam porque os homens vão para o sistema prisional, mas principalmente quando nós estamos falando de famílias que as mães são solo, e que a violência interrompe sonhos de crianças, interrompe sonhos de pessoas que poderiam estar vivas hoje se o Estado cumprisse com o papel de garantir política para as mulheres. Política que gere renda, distribuição de renda, mas principalmente garantir a interrupção da violência, que é garantir equipamentos do Estado para acolher essas mulheres. Também quero trazer a importância de garantirmos um debate qualificado nessa casa sobre segurança pública. Vou dar a parte para o deputado. Muito me honra que o senhor queira contribuir, mas eu já fecho aqui e já passo para o senhor. Nós precisamos ser honestos em discutir segurança pública. Tem um milhão de pessoas passando fome no Estado de Minas Gerais, foi os dados trazidos pela própria secretária do Desenvolvimento Social do Estado. Mas nós também temos várias pessoas que estão morrendo nessa guerra entre segurança pública e territórios vulneráveis. Essa não é a solução e não está escrita em documento nenhum que o papel da polícia é eliminar pessoas. A segurança pública também não é só polícia. Iluminação de qualidade é segurança pública. Pracinha, espaços para criança e para o jovem praticar cultura nos seus espaços, no seu território, é segurança pública. Então, não se iludam com frases decoradas, mas que, na verdade, não têm como objetivo cuidar das pessoas no Estado de Minas Gerais. Nós cuidaremos enfrentando, sim, desarmando as pessoas e dando oportunidade de elas estudarem, viver a sua cultura com respeito e dignidade. Essas são minhas pautas, é isso que me trouxe até aqui, e isso que me leva a continuar. Com a palavra, deputado. Ok, deputada. Eu quero, antes de mais nada, além de saudar a V. Exª, saudar a presidente Leninha, que representa para todos nós esse espaço da mulher aqui na casa, essa recuperação desse espaço, o trabalho de V. Exª e de outras tantas aqui, espelhado na Beatriz Serqueira, que as mulheres mais votadas do Parlamento, ou seja, é possível fazer um bom trabalho. Nós necessitamos da presença feminina pela sua capacidade, pelo seu discernimento. E a deputada Leninha, assumindo hoje a presidência da casa, eu acho que resgata ainda de forma mais brilhante o espaço das mulheres no Parlamento Mineiro. Saudar ainda a V. Exª, pelo início da fala, quando suscitou um minuto de silêncio em memória já do passamento de Glória Maria. Assim como a deputada Leninha é presidente da casa e resgata este legado, a Glória Maria ocupou na televisão do Brasil um espaço que ela foi a primeira a tê-lo, num momento em que éramos acostumados, tão somente com pessoas brancas, apresentando os principais jornais e ocupando os principais espaços. E Glória Maria mudou a realidade da televisão brasileira. Mas não somente, tão somente pela cor, mas pela sua capacidade. E nos vai deixar um legado importante. Hoje, quando via a TV Globo, senhoras e senhores, o repórter Heraldo Pereira não se conteve e foi aos prantos ao falar de Glória Maria. E que ele se sentia um vitorioso no caminho, na trajetória que ela abriu. Então, é muito importante a presença de Vossa Excelência no Parlamento, esse pedido em nome de Glória Maria, e também das pautas que Vossa Excelência traz para essa casa. É muito importante, eu respeito todas elas, como respeito muito a opinião de Vossa Excelência, porque as nossas opiniões são formadas através do nosso caráter, através do nosso trabalho, da educação, da boa convivência, assim se forma uma opinião. E quando é uma opinião como a de Vossa Excelência, tenho certeza que todos aqui a respeitam. E, para terminar, presidente Lenin, é somente para dizer aos novatos que aqui estão. O grego, quando utilizou hoje a tribuna pela primeira vez, senhora presidente, ele nos fez uma saudação, e eu queria interrompê-lo. Mas esse expediente de pedir uma parte para aqueles que ainda não tiveram essa mesma oportunidade que eu estou tendo, ele é muito bom. Pedir uma parte ao deputado, complementar a sua fala, trazer novidade, e é o que eu gostaria de fazer nesse momento, de dar as boas-vindas para todos e todas que estão conosco aqui no Parlamento, que chegaram agora, que se sintam em casa. Somos amigos, somos irmãos, e trabalhamos pelo mesmo ideal, que é o crescimento e o fortalecimento da nossa Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. a casa do povo mineiro. Muito obrigado e parabéns à vossa excelência. Presidenta, agradeço. Me permita só contribuir em relação à segurança pública. Hoje, o corpo negro que está aqui só é possível estar com escolta policial. A escolta reafirma o papel fundamental da Polícia Militar, que é garantir segurança. Esse mesmo serviço já foi prestado nessa casa para outros parlamentares, e a gente vai seguir cobrando a garantia da manutenção desse serviço, que é direito, e nós vamos continuar garantindo. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, doutor Jean Freire. Muito boa tarde, companheira, presidenta Leninha. Uma satisfação imensa ver uma mulher geraizeira, uma mulher negra, aí nos representando, representando toda essa casa. Parabéns, Leninha, você nos representa. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas que estão aqui presentes, àquele que nos assiste de maneira remota. Boa tarde aos servidores dessa casa. Também gratidão, gratidão, gratidão ao trabalho que vocês prestam a essa casa, ao povo mineiro. Boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia, que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, colegas deputados e deputadas novatos. Independente que você seja da direita, da esquerda, do centro, seja muito bem-vindo. Eu respeitarei a opinião de todos e todas. Respeitarei, vou ouvir, vou escutar. Quem sabe, às vezes, alguma opinião possa contribuir com a minha, possa mudar a minha. Eu já mudei tanto de opinião. Então, eu fico... Quero verdadeiramente cumprimentar a todos vocês que estão chegando aqui, que, com o dia a dia, vão se acostumar com essa casa, com os corredores dessa casa, com os servidores dessa casa. E, olha, gente, todos eles, todos, aqueles que cuidam da limpeza, aqueles que cuidam da parte de assessoria de comissões, aqui do plenário, os garçons que nos servem a água, o cafezinho, todos os servidores. São muito valiosos, são muito valiosos. Os resultados não se medem pelos 77 deputados somente, mas por todo o corpo dessa casa, que, sem sombra de dúvida, é o melhor corpo técnico, o melhor corpo de servidores desse Estado. Queria me dirigir rapidamente à deputada Andréia de Jesus e, em poucas palavras, Andréia, só parabenizar você. Eu acho que parabenizar por sua luta, pela luta de onde você veio, a pessoa que você representa, companheira de partido, que, mesmo sendo companheira de partido, às vezes nós vamos ter opiniões diferentes, as opiniões são importantes e somam muito. Parabéns pela luta, pela coragem, pela determinação, pela força sua, Andréia. Você nos representa também, você representa o povo mineiro. Eu fico muito satisfeito quando vejo você nessas lutas. A todos vocês, nossa companheira Macaé, aí também presente. Presidenta, eu queria primeiramente pedir um minuto de silêncio por duas pessoas, dois amigos, que nos deixaram há pouco tempo. Um é um companheiro conhecido carinhosamente como Vitão, Vito Antônio de Oliveira, da cidade de Araçuaí, que faleceu há poucos dias, com 68 anos, uma figura amante da cultura, um grande amigo, um grande companheiro de tantas e tantas lutas. E também pedi um minuto de silêncio pelo Frei Chico, que nos deixou há poucos dias. Frei Chico, um holandês, naturalizado brasileiro, amante estudioso da cultura, da cultura brasileira, mineira, principalmente da cultura, do povo do Vale de Jequitonha, um homem branco que defendia tão bem os negros, os congados, as festas de Nossa Senhora do Rosário. Frei Chico também nos deixa saudade e nos inspira muito. Queria pedir um minuto de silêncio por essas duas pessoas. É regimental, façamos um minuto de silêncio, por favor. Obrigado. 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 O companheiro primeiro que falou aqui, o companheiro grego da Fundação, ele subiu, falou um pouco da sua história, falou da história da sua mãe, do seu pai, falou de amor, falou de respeito, falou de humildade, em respeitar as opiniões. Eu quero parabenizá-lo pela fala e dizer aos colegas que estão chegando, e mesmo aqueles que aqui estão, que nós possamos fazer cada dia mais dessa casa um ambiente saudável, um ambiente onde nós possamos sim respeitar o contraditório, independente de onde quer que ele venha. Eu comentava aqui agora há pouco com o sargento Rodrigues, que, sabidamente, é ideologicamente o oposto a mim e a tantos companheiros aqui do Partido dos Trabalhadores, ontem eu assinei uma PEC dele, hoje ele já pediu outra PEC, eu assinei, inclusive uma PEC, uma PEC na hoje foi uma homenagem, para homenagem à polícia militar, que, ao meu ver, merece sim essa homenagem. eu acho que toda a corporação, todas as profissões, tem aqueles que cumprem com o seu papel correto, e tem aqueles que não fazem. Quantos colegas médicos, eu ouvi falar contra a vacinação, quantos e quantas colegas, eu ouvi falar de negacionismo. eu já votei em tantos projetos de leis de autoria do sargento Rodrigues, é um deputado que está sempre aqui presente, atuante, e pensamos diferentes. O pensar diferente é importante. Já pensou, companheiros e companheiras, se no mundo todo mundo pensasse igual? Se não houvesse a divergência, o contraditório? Então, eu quero, inclusive, enaltecer essas diferenças. Eu acho que a gente soma muito. E que a gente possa falar mais de amor nessa casa, e menos, ou, aliás, nunca de ódio, nunca expressar o ódio, nem na face, nem na gesticulação, nos gestos, que nós possamos pautar o amor. Essa virtude que anda, muitas vezes, largada, deixada de lado. E quando nós desenvolvemos o nosso sacerdócio, a nossa profissão, com amor, tudo caminha para dar certo. Eu quero, mais uma vez, agradecer aos quase 85 mil mineiros e mineiras, que confiaram o seu voto, ao nosso mandato. E reforçar e reafirmar as nossas bandeiras de luta. As nossas bandeiras de luta. Eu sou homem, e uma das principais bandeiras de luta do nosso mandato é enfrentamento à violência contra as mulheres, enfrentamento à violência doméstica. Eu sou branco, e uma das principais bandeiras do nosso mandato é em defesa dos nossos povos quilombolas, dos povos tradicionais. A defesa da agricultura familiar, a defesa da água, do acesso à água de qualidade, a defesa da mãe terra, a defesa, sobretudo, da vida, deputado Betão, por ser médico, e eu acho que a gente defende a vida em vários aspectos. Eu ouvi falar aqui em defesa das nossas crianças. É uma bandeira do nosso mandato. Eu, a deputada Ana Paula, que criamos a Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente, que defendemos as nossas crianças que enfrentam o trabalho forçado, que defendemos as nossas crianças que são vítimas de abuso sexual, principalmente nas BRs. E eu, na nossa região, no Vale de Aquechonha, vivenciamos muito isso. Crianças que, em muitos momentos, sofreram com esse abuso sexual. Nós defendemos as nossas crianças quando defendemos a educação de qualidade para todas as crianças. Nós defendemos as nossas crianças quando nós defendemos que, durante a pandemia, todos tivessem acesso à informação, porque eu presenciei criança andando, deputado Leleco, três quilômetros para usar a internet de um posto de gasolina, porque não tinha internet em casa. Isso eu acho que é defender as nossas crianças. Então, essas são algumas das bandeiras do nosso mandato. Eu venho de uma região, companheiros e companheiras, que ainda é a que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais. Eu quero, nessa minha primeira fala, deputada Bela, deixar isso bem marcado. A que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais, que é o Vale do Jicchonha, o Vale do Mucuri. E, muitas vezes, tida como a região da miséria, da pobreza. Certa vez, perguntaram ao Dom Enzo, um bispo italiano, que fez um trabalho belíssimo no Vale do Jicchonha, se o vale era esquecido por Deus. Ele respondeu, não, o vale é esquecido pelos homens, não é por Deus. Nossa região, ainda agora, nesses dias, tem ouvido falar muito no lítio, no petróleo branco, nossa região detém 85% a 95% do lítio brasileiro e ainda andamos em estradas esburacadas, de terra, ponte de madeira. A deputada Bela está querendo a parte? Pois não. Mas não queria incomodar a sua fala. Oi. Salve, deputado João. João Freire. Primeiro, saudar a sua fala, essa aula de democracia, de compromisso também com o Vale do Jicchonha. Saudar Leninha e, em nome dela, toda a mesa diretora, que nos orgulha a todas as mulheres ter uma mulher vice-presidenta, hoje presidindo essa primeira sessão ordinária em que temos espaço aqui de fala. Isso é muito importante. Saudar a todos os deputados e deputadas eleitos, servidores da Casa e, em especial, a minha companheira Andréa de Jesus, que fez uma fala muito importante, muito impactante aqui nesse plenário há um tempo atrás. Queria dizer, Andréa, que o trabalho que você fez na Comissão de Direitos Humanos é uma lição do que deve ser a defesa constitucional, que não tolera racismo, não tolera violência contra a mulher, não tolera a quebra da ordem constitucional que a gente jurou ontem proteger. A gente vive tempos em que pessoas acham que, para ocuparem espaços na política, elas precisam desrespeitar as instituições. E vimos, de forma muito lamentável, como isso se deu no último 8 de janeiro no nosso país. Eu queria reforçar mais uma vez que esse compromisso que a gente faz agora de construir um país digno é um compromisso de todos os deputados para enfrentar a violência política. Tem gente que chega aqui no microfone dizendo que não vai respeitar ideias. Tem gente que chega aqui no microfone quase que fazendo assim, buh, achando que vai parecer uma pessoa muito valente. sempre contra as mulheres. Que a violência política contra as mulheres seja passado. Que a violência e o ataque às instituições sejam passado e que mandatos com conteúdo como o seu, Jean Freire, possam prosperar como o de Andréa, como de todos que foram eleitos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Bela. E, para completar a minha fala, eu queria mais uma vez frisar, companheiros e companheiras, eu saio praticamente toda semana daqui e percorro 850 quilômetros. Não é de avião. Aliás, até tem avião até mais próximo lá agora. Mas não, eu vou pelas estradas, pelos buracos, até chegar no Vale de Etchonha e rodar as bases e voltar toda segunda-feira. Há poucos dias atrás eu vi um vídeo de alguém cobrando do presidente Lula os buracos nas BRs. Olha, buracos não desenvolveram em 20, em 30 dias. Então, é preciso a gente mostrar como esse país foi entregue. Apagão na saúde e eu sou prova viva disso. Eu fui médico do enfrentamento da pandemia. Apagão na educação e todos nós sabemos disso. Apagão na assistência social, apagão na infraestrutura. a ideia de exterminar um povo, uma ideia elaborada para exterminar o nosso povo, os indígenas. Por último, agora nós vimos arquitetando, gravar o ministro do STF para no final do apagado das luzes ainda tentar um golpe. Quando a gente pensa que tudo acabou, ainda surge mais uma coisa. mas agora, terminando, sejam muito bem-vindos, meus colegas, deputados e deputadas. Eu os respeitarei, respeitarei a opinião de vocês, sejam vocês da direita, da esquerda ou do centro. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidenta Leninha. Boa tarde, primeiro secretário, deputado Carlos Arantes, todas as colegas e colegas que aqui estão, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha através dos diversos canais de comunicação da Assembleia, toda a equipe técnica, aos novos colegas que tomaram posse ontem, sejam muito bem-vindos a essa casa. É uma alegria a gente poder estar nesse momento aqui, no primeiro dia de pronunciamento das deputadas e dos deputados, depois da posse da 20ª legislatura. Vivemos ontem a festa da democracia. Todos aqui, todos aqui foram eleitos pelo voto popular. E aí, Bela, fazer discurso aqui é muito fácil, falar que vai oprimir, corrigir, fazer o debate de ideias, não respeitando o ato democrático. Isso ficou muito fácil no Brasil nos últimos tempos. E nós estamos aqui para combater isso também. a responsabilidade que cada um de nós tem quando assume esse espaço, quando faz uso desse microfone para defender os interesses dos mineiros e das mineiras, dos nossos recursos, dos nossos bens, dos governos que vamos fiscalizar. E nós não estamos aqui para fazer jogo de palavras para afrontar qualquer um dos nossos colegas. Nós estamos aqui para construir e, principalmente, para cuidar daquilo que é de interesse da nossa população. é importante refletirmos sobre isso para que a nossa legislatura seja, de fato, uma legislatura que promova resultados para o nosso Estado de Minas Gerais. Eu queria destacar que foi um marco histórico a nossa posse ontem com a recomposição da mesa diretora da Casa, conduzindo pela primeira vez uma mulher negra que muito bem nos representará, que é a Leninha. Há 26 anos nós não tínhamos a presença da mulher na mesa da Assembleia, então, por si só, já é um marco histórico, mas vem também com um carregado de responsabilidades que devemos também fazer conjuntamente com essa mesa para que os resultados possam vir e para que a nossa presença, a presença de nós, mulheres, Lohana, aqui na casa, seja ainda mais reconhecida como uma presença altiva de pessoas que têm compromisso, competência e condições de estarmos onde nós estamos. Porque uma das estratégias covardes da política é invisibilizar a nossa participação. E com 15 deputadas não vai ser tão fácil assim. Então, esse é um dos pontos que eu queria destacar aqui hoje, da marca histórica, desejar sucesso à mesa diretora, Leninha, ao nosso presidente Tadeu e a todos que compõem. Pela segunda vez, eu tomei posse aqui nesse plenário como deputada estadual, conduzida pelo voto popular, foram 33.621 votos, fui escolhida entre 2.748 candidatas e candidatos que se inscreveram nesse processo eleitoral para representar mais de 21 milhões de mineiras e mineiras. É uma honra para mim ocupar esse espaço, que é um espaço tão importante, tão relevante na nossa sociedade. Uma parte. Lené. Obrigado, deputada Ana Paula. Eu fiz questão de pedir uma parte também desta sua fala para parabenizá-la duas vezes, três vezes. A primeira, porque hoje é o dia do seu aniversário. E todos nós estamos aqui também felizes. Importante registrar esse momento. O segundo, é porque diante da sua vida, você também ontem fez um papel muito bonito nesta casa e conduziu como primeira secretária, mulher negra, o processo de votação. Portanto, quem a sucedeu foi a nossa vice-presidenta, hoje presidente, Leninha. Parabéns pela condução do dia de ontem. Foi você quem nos chamou para tomar posse aqui. em terceiro, parabenizá-la junto com o seu partido, a Rede e o PSOL, pela federação que nos trouxe duas mulheres combativas e de luta dentre os três deputados que somam ao bloco, que hoje faço parte com muita alegria. Então, esta parte é para que a gente possa registrar o seu aniversário e a alegria da gente de, juntos com a Leninha que preside essa casa que é história para o Brasil inteiro hoje. Leninha, é um feito histórico que a gente não quer ficar parabenizando por tanto tempo. A gente quer é que as mulheres ocupem para que a gente não tenha demonstração de machismo diante da postura, da idoneidade e da beleza que vocês trazem ao defender a vida aqui no parlamento. Obrigado, deputada Ana Paula. Andréia de Jesus, se acham que vocês estão sozinhas estão enganados porque vocês representam milhões, a maioria da população brasileira e nós estaremos aqui junto com vocês para que essas demonstrações de machismo não se repitam e que as mulheres se sintam livres para poder conduzir seus trabalhos aqui. Obrigado. Muito obrigada, deputado Leleco. Só um parêntese aqui. O que eu mais gosto é de festa surpresa, tá? Pode me convidar. Adriana. Meu Adriana. Bom, gente, de fato, fazer hoje o primeiro pronunciamento da legislatura na data que marca o meu aniversário também é motivo muito especial para mim. As pessoas que me conhecem, que convivem comigo há mais tempo, sabem que essa é uma data que eu faço questão de celebrar, que eu acho que é um momento da grande reflexão do valor da vida, da data que a gente recebe de viver e viver com alegria, com satisfação, fazendo aquilo que a gente gosta e que a gente sabe que traz resultado. E aí é um orgulho também constatar que a nossa reeleição ela se dá pelo reconhecimento do trabalho sério, comprometido, com a busca da promoção da dignidade humana através do fortalecimento das políticas públicas, com a fiscalização do governo, com o processo de criação de leis e com a escuta atenta à população, com a responsabilidade e com a coerência de denunciar abusos, como na tentativa de destruição da Serra do Curral, que, infelizmente, ainda está em curso aqui no nosso Estado. Nós sabemos que isso é um grande absurdo, inclusive, vamos tomar providências no sentido de discutir essa questão da Serra do Curral. Apresentamos na legislatura passada um pedido de abertura de CPI nessa temática. e estamos reeditando agora esse pedido juntamente com a deputada Beatriz Serqueira, com a deputada Bela Gonçalves, para que nós possamos cuidar do nosso patrimônio em primeiro plano, mas, sobretudo, cuidar para que nenhum outro espaço do nosso Estado sofra o desmando ou o interesse dos privados da mineração, como a Serra do Curral está exposta nesse momento, com a participação efetiva do Estado de Minas Gerais. Fizemos também esse acompanhamento com as negligências na garantia do atendimento do SUS, como ocorreu no Hospital Júlio Kubitschek, e sabemos que fiscalizamos esse governo que desrespeita o direito dos professores, dos servidores, que desvaloriza a política de educação, que é tão importante para o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, mas para o futuro do Brasil. É uma satisfação ter, então, o nosso primeiro mandato reconhecido como ícone também, deputada Leninha, impulsionadora do fortalecimento da participação de mais mulheres na política. Mulheres, nós conquistamos muito aqui na Casa sobre a minha liderança. A licença-maternidade foi um passo importante, licença-maternidade para as deputadas. Ontem estava até aqui comigo o Manuel, que é o nosso promotor de uma PEC que alterou a Constituição do Estado de Minas Gerais, garantindo às mulheres deputadas o direito à licença-maternidade, que até o ano de 2019 não tinha. Fizemos também a criação da bancada feminina, a criação da procuradoria da mulher, ganhamos e tomamos o protagonismo de pautas importantes e sensíveis aqui na Casa, formamos lideranças que se tornaram vereadoras, agentes políticas com autoconfiança e muito mais que isso. Nós descobrimos e fortalecemos o potencial de transformação que nós, mulheres, temos. Muitas ainda não se transformaram em agentes políticas de estarem exercendo mandatos, mas cada uma no seu espaço de fala, no seu espaço de ocupação, está ali, à luz do que nós fizemos na última legislatura, buscando garantir o seu espaço. Foram diversas leis aprovadas e transformadas em políticas públicas, como o Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar e a lei que busca uma sociedade melhor e livre de violências contra nós. A inclusão do debate sobre a Lei Maria da Penha nas escolas, extremamente importante, para discutirmos, sim, essa legislação importante, mas mais que isso, para trabalhar com os meninos, com os adolescentes, com os jovens, com os futuros homens, a responsabilidade deles também nesse processo de luta contra a violência contra nós. Conquistamos muito aqui na Assembleia e impactamos geral Macaé, porque nós tivemos muitos dos avanços conquistados aqui nessa casa repercutidos em vários municípios mineiros, em vários municípios do Brasil e até em algumas casas legislativas, em assembleias de outros estados. Então, nós influenciamos e impactamos o Brasil. Cada lei que aqui passou, que foi aprovada e que outros estados repercutiram, isso significa que a Assembleia de Minas foi pioneira e conseguiu promover resultados. e como eu fico feliz de ver que tudo isso foi também uma construção coletiva e popular. Eu preciso lembrar aqui que nosso mandato foi reconhecido em quase 500 municípios do nosso estado onde nós fomos votados. E hoje nós temos alguns amigos, amigas, parceiras que nos acompanham aqui, estando presencialmente aqui na Assembleia ou acompanhando nas redes sociais, sabem da importância de ter também a diversidade do nosso estado representada em cada um dos mandatos que foi reeleito e foi o caso do meu. Um voto que reconheceu a nossa representatividade, o nosso trabalho, que também chegou em forma de recursos públicos de emenda parlamentar para garantir abastecimento de água potável, infraestrutura com veículos, tratores, vans, viaturas, obras de pavimentação de vias, acesso com acessibilidade, criação de salas de recursos nas escolas para que nós possamos atender as pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, deficiências, autismo, garantir esse atendimento que é direito da nossa população e que muitas vezes também fica negligenciado. Fizemos um vultuoso investimento na saúde pública, na atenção básica, nos hospitais, na atenção farmacêutica, na saúde da mulher com investimento em maternidades e também no suporte às pessoas com câncer. Investimos na educação e no fortalecimento da cultura popular, na luta contra a dependência química, um problema que vem crescendo também, infelizmente, na nossa sociedade. e, em especial, a violência contra nós, mulheres. Nas comunidades periféricas, também conseguimos levar os debates, fazer a escuta das políticas públicas e investir em ações que pudessem promover as nossas comunidades periféricas. Tratamos também de investir esses recursos na proteção do meio ambiente, no fortalecimento das catadoras e catadores de recicláveis e também na política da pauta animal, muito demandada nos últimos tempos. Foi muito impactante ouvir em muitos municípios, de populares, mas também de vereadores, que nunca antes na história daquele município um deputado havia investido recursos de emenda parlamentar. Nunca fomos lembrados. Muitas vezes eu escutei essa frase. Isso significa, talvez, que nós ainda também não estejamos aplicando corretamente esse recurso que nos é concedido para uma indicação de aplicação. Ainda é muito comum a população achar que esse recurso de emenda parlamentar é alguma coisa que está ali de uso pessoal do parlamentar e que ele vai lá e doa. Não, é recurso público. E o nosso papel aqui na casa é direcionar para que aquilo seja aplicado onde muitas vezes e a maioria das vezes o governo não observa ou não chega junto para poder cumprir. Tudo isso sem contar os mais de 14 milhões de reais que foram investidos aqui em Belo Horizonte. E agora, gente? Agora, nós queremos mais. Nesse segundo mandato, nós queremos ampliar a nossa atuação, intensificar a fiscalização desse governo de Minas, que é um governo bom de papo, excelente, de redes sociais, de foto, mas que é um desastre quando a gente pensa na oferta e na entrega da política pública, especialmente para a população mais vulnerável. É uma ameaça aos bens públicos dos mineiros e das mineiras e é uma ameaça também contínua às nossas áreas reservadas, ao nosso meio ambiente. Então, nós estamos aqui para fazer também essa fiscalização. Nós queremos mais participação de cada um, de cada uma. a gente quer oportunidade para as mulheres jovens, para o cuidado com os idosos, com as crianças e adolescentes, com a geração de emprego e renda, sustentabilidade, respeito, liberdade, igualdade, para as nossas meninas e mulheres, comida, isso aqui é muito importante, comida no prato de cada um, saúde e uma vida boa e digna, como todos têm direito e são merecedores. E esse é o compromisso desse meu segundo mandato. fazer tudo isso, contando, inclusive, com a participação dos meus pares, das minhas colegas e dos meus colegas deputados. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Obrigada, deputada Ana Paula. O próximo inscrito é o deputado Antônio Carlos Arantes, que terá o tempo de oito minutos para fazer o seu pronunciamento. Gostaria de cumprimentar nossos nobres colegas, deputados e deputadas, nossa presidente Leninha, e manifestar aqui a minha grande satisfação de poder retornar a esta tribuna agora para o sexto mandato, ocupando pela sexta, sexta vez, este tão importante cargo. Primeiro, agradecer a Deus. Eu, que sou uma pessoa que tem muita fé e sempre digo, Deus na frente, gente boa do lado e muito trabalho que nada dá errado. Está certo. Agradecer os 119.680 eleitores que foram aí depositar novamente esta confiança neste parlamentar. Agradecer a minha família, que sempre estiveram do meu lado nos momentos fáceis, difíceis, mas sempre ali com muita fidelidade, com muito amor. a minha esposa Silvene, meu filho Carlos Eduardo e Mariane, minha nora Natália e o meu querido netinho Felipe. O governador Romeu Zema, que sempre muito parceiro e que tivemos grandes ações positivas para Minas Gerais, principalmente para a nossa região, não poderia deixar de agradecê-lo. agradecer a cada, também nove dos nossos parlamentares, nossas parlamentares que ontem depositaram 55 votos neste parlamentar, neste deputado, para ocupar este cargo tão importante também que é a primeira secretaria. E muito feliz ao lado do nosso presidente Tadeu, o Tadeuzinho Martins Veit, que é uma pessoa que todo mundo respeita, que transita da esquerda, do centro e da direita com o máximo de respeito e sempre muito admirado por todos que tiveram oportunidade de conviver com este parlamentar. Eu não tenho dúvida que faremos juntos um grande mandato. Também da alegria de estar ao lado da Leninha, a nossa agora vice-presidente. Importante, Leninha, a sua presença como parlamentar, pela sua história de vida, uma mulher, ela é tão importante, né, deputado Jean? Faltava que ela é uma mulher nesse tempo todo, né, André? E ela vem para a mesa num cargo tão importante, a mulher, inclusive a mulher negra, é muito importante. Nós temos que entender aí que os parlamentares, que o Tadeuzinho soube entender e fazer esta conjunção de interesses, de interesses que visam o bem do cidadão, Beatriz, que visam o bem do cidadão mineiro. Ou seja, então, tudo tem conspirado a favor, né, a ocupação da mulher aqui, nós podemos ficar espertos, porque senão daqui uns quatro mandatos não vai sobrar homem, não vai ver o Betão, não tem que ficar esperto. E daqui a pouco elas estão indo de forma exponencial, né? Está crescendo muito rápido, viu, Adriano? Mas é verdade que está sendo uma assembleia, aí, a composição bastante, bastante, assim, bem dividida, distribuída, por regiões, inclusive, né? O único fato que distorou bastante foi que Montescuário está ocupando a presidência e a vice, né? Aí ficou um pouco, ficou fora da média, né? Mas nós vamos conseguir, né, Adriano, dar uma equilibrada nisso. E conhecer nossos grandes amigos que estão chegando, né? O Adriano saía do meu gabinete, já parece que é um irmão de 40 anos, né? Cada dia mais, assim, a nossa felicidade. E dizer também da satisfação de estar junto com o Duarte na mesa, com o João Vítor, com o Bertinho, que é um grande amigo também, todos são amigos do Alencar, que o Alencar já não senta mais na cadeira, ele senta na mesa, eu nunca vi um negócio desse. E dizer que este parlamentar continuará fazendo com muita veemência a defesa, coronel Henrique, do nosso campo, do agronegócio, do maior ao menor. Todos são importantes. Inclusive, falei contra Deus, para nós colocarmos essa feira que eu consegui trazer para cá com a ajuda de vocês, uma vez por ano, nós vamos colocar agora é mensal, se Deus quiser, aqui na porta da Assembleia, para valorizar nossos pequenos produtores que produzem produtos de excelente qualidade, distribuir mais renda para as famílias e é tão importante. E o Gil, você também que é um defensor ferrenho dos nossos pequenos produtores. Onde nós estaremos fazendo a defesa da segurança no campo, que é um problema que nos assusta, não é, Adriano? Muito. Vocês que têm mais religação com o campo sabem as dificuldades e o medo que nossos produtores têm com essa violência. O direito de propriedade, eu sou totalmente favorável a todo mundo que mereça, que tenha cultura, que tenha interesse e vontade, ter seu espaço, ter sua terra para produzir com qualidade, com energia, com água, com crédito, sempre fui favorável, mas também contra as invasões ilegais. os investimentos tão necessários para as Santas Casas, que têm passado por muitas dificuldades, e não é de hoje, toda a vida, eu que estou na vida pública há 34 anos, sempre tendo muitos problemas, e precisamos estar muito atentos em toda a área da saúde, da educação, do transporte, em nossas rodovias que estão passando por muitos problemas. Esse ano, o ano que mais choveu na minha cidade, eu tenho uma propriedade em Fortaleza de Minas, só agora, no mês de janeiro, choveu 800 milímetros. Algo assim, totalmente fora da normalidade. O Veleco, que já trabalhou em Alfenna, conhece o Lago de Furnas muito bem, o Lago de Furnas agora já está entrando nas propriedades, no meio de lavouras, até de café, vou te mostrar depois uma foto, chegou no topo de tanta chuva, e aí não tem estrada que aguenta, é muito difícil. Aí vai precisar de prefeitos arrojados igual a Adriana para ajudar a desobstruir as estradas onde o DR não dá conta e você se vira e vai dar jeito, não é, Adriana? Mas a verdade é que agora precisamos fazer um mutirão para ajudar o Estado para sanar tantos e tantos problemas que temos em nossas rodovias. Mas, com seriedade, o governo, o Rameu Zemo é um governo competente, é um governo sério, tem lá no DR o Rodrigo, que é um amigo também, tem na CINFRA, lá o Fernando Marcato também, excelente, com toda a sua equipe, e precisamos realmente agir e fazer a diferença. Ter os investimentos em rodovias, é investimento no desenvolvimento, na renda, no progresso, no emprego para as pessoas, e é fundamental. Mas, em todas as áreas, estaremos junto com vocês, com cada parlamentar. Agradecer cada um desses 55 que foram lá e depositar a confiança nesse parlamentar, mais uma vez, e dizer que a secretaria desta casa, estaria ao lado da presidência, desse presidente, de fácil acesso, e nós juntos vamos poder, sim, atender bem os parlamentares, as aspirações de cada um, as necessidades, e tudo que for possível será feito dentro do respeito mútuo que cada parlamentar, quando chega nesta casa, ele não caiu aqui dentro desta cadeira, não, ele passa por um vestibular, e é um vestibular que a cada quatro anos ele tem que repetir, então, não é brincadeira, não, tem que ser respeitado, cada um que chegou nesta casa é porque merece e porque fizeram da forma certa. Estaremos aqui para lutar junto com vocês em todos os sentidos, respeitando cada um, mas também, ao mesmo tempo, manifestando aí o nosso pensamento, a nossa posição e o respeito para cada cidadão, para cada parlamentar desta casa. Muito obrigado, contem conosco e vamos junto com Deus na frente por uma Minas Gerais melhor. Muito obrigado. Obrigada, deputada. Garantes. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Sobre a mesa, comunicado o deputado Enes Cândido, comunicando a sua desfiliação do Partido da Mobilização Nacional, PMN, a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, e a sua filiação no Partido Progressista, PP, a partir da mesma data. Da deputada Maria Clara Marra, comunicando a sua desfiliação do Democracia Cristã, DC, a partir do dia 30 de janeiro de 2023, e a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, a partir do dia 31 de janeiro de 2023. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se...